Bom dia, bom dia, olha só que dia maravilhoso hoje Olha ali, vou mostrar para vocês a cidade de China, Áustria, montanhas, uma maravilhosa Olha só essas montanhas, olha só essa paisagem Ali na época quando o inverno ali, fechei o time de neve ali para a galera estiar Estar de cima estiando, quando eu passo aqui, ali no inverno ali a galera continua ali E aí, deixa divertir o time de neve, falta demais Tá bom Nós estamos aqui, mas não macha nesse vermelhão aí Fazendo a pausazinha de 15 minutos É isso aí, olha só O dia hoje está um pouquinho quinto, estamos fazendo uns 22 graus agora mais ou menos Foda hein, lindo demais isso aqui Ali tem um hotelzinho ali que é bacana hein Chão de bolas galera Que lugar lindo, olha ali, tem neve ali nas montanhas É mais alta literalmente a neve fica o ano todo aí Vamos subir com os alpes, dos alpes austríacos Vamos passando, vamos subir embora E aí galera, pequeno macho Sim, nós é bem sincero Direto aqui da Áustria Vamos pessoal Olha, toda vez que a gente para, controlar tudo, pneus principalmente Vamos lá dar uma controlada no camão Vamos lá Olha aí, tá tranquilo Se tu know tudo ok Tudo calibrado Luzes que estão acendendo Everytão ok, utensílios fecharem Vamos escolher, que foi isso aí Vamos fazer o controle do outro lado aqui A fone tá ali, o controle tem o acendimento A placa está fechada, está fechada, tudo certinho, a partir de umas 4 horas e meia e depois parar para dormir. Vamos que vamos! Segue noizinho, mundo estrangeiro direto aqui da Áustria pessoal! Olha aqui que o acelzão não me dá mais dinheiro! Escânia novinha! Peguei 0km, agora está com 39.420 km! Peguei 0km! Eu estou com saudade do Daf! Apesar de Scânia ser top dos top da Fisão, eu gostava! Acho que foi um dos primeiros caminhões que eu trabalhei e gostei! Um dos primeiros que eu aprendi a exercer essa função de motorista de caminhão aqui na Europa! Já dirigi Mano, gostei! Já dirigi Iveco também! O Iveco é bonzinho! Só que não gostava muito porque aquele que eu dirigi era gás! Agora o Daf! O bicho é bruto! Mamma mia! Esse aqui é uma coisa boa desse aqui! Que aqui é um dos cavalos! Tem de força até uma hora! Vamos pegar mais! Caraca! Show de lá! Olha que dia lindo pessoal! Mamma mia! Acompanhe noizinho! Vou tentar gravar mais um pouquinho aqui do... Do... Da viagem aqui! Beleza? Aproveitar esse dia maravilhoso e ensolarado! Para a gente viajar e ensossegar! Segue nós aí com mais! Continua seguindo! Continua aí! Curtindo esses vídeos maravilhosos aqui que eu estou fazendo para nós! Beleza? É isso aí! Vamos que vamos! Vamos meter em marcha! Pausa concluída! Vamos acelerar! Vamos gravar aqui um pouquinho a saída aqui do parqueiro e do estacionamento! Ali tem água ali, olha! O pessoal pegando água ali! Água potável para beber, para lavar as coisas e tal! Essa é a primeira vez que eu entro nesse estacionamento aqui! É a primeira vez, cara! De três anos! Parei ali para almoçar, fazer uma pausa! E agora... Tem que ter marcha de novo aí! Mais um pouquinho! Olha só! O dia hoje está maravilhoso! Você está louco! Você está louco! O dia está maravilhoso! Eu estou vendo aquele trato aqui na Áustria que a velocidade máxima para caminhão, olha Olha lá no painel! 40 km por hora! Porque aqui é uma descida! É uma descida, né? Mas eu acho que 40 km é pouco! Poderia pelo menos ser 60 km por hora! 60 km estava bom! Pelo menos adiantava um pouco a viagem, né? Mas é 40 km a gente tem que ir! Valeu! Fazer 40 km por hora, né? Seguir a lei aí, né? A lei de trânsito aí, beleza? Para não ser surpreendido com a moto ou com a polícia aí atrás aí! É! Te dando bronca aí porque está dirigindo acima do limite de velocidade, né? Essa aqui é a autoestrada Brennero! A gente segue ela aqui! O finalzinho dela vai dar lá em Innsbruck! Aí lá tem uma bifurcação onde um lado vai para a Alemanha e o outro lado vai para a Suíça! É isso aí! Eu estou... Como eu vou para Stuttgart, eu vou fazer... Eu vou para o lado da Alemanha, no caso, né? Vou para o lado da Alemanha! Faço outra pausa ali! E Giffelsfelden, que é uma área de serviço! Depois eu continuo a viagem até o meu destino! Chega lá de noite! É isso aí! Segue nóis! Olha ali! Está vendo aquelas montanhas gigantescas lá no fundo? Do lado de cá delas é a cidade de Innsbruck! Uma das cidades mais conhecidas aqui da Áustria! Depois de Viena, depois de Salzburg! Na verdade, eu acho que Innsbruck é mais famoso e mais conhecido que Salzburg ainda! Aqui é o caselo! Não é um pedágio, né? É pedágio para pagar! Aqui é um caselo para você pagar! Pagar para passar sobre a ponte Europa! Caminhões passam do lado direito, que a gente tem um telepasso! Carro pequeno passa do lado de lá, nosso caselinho! Onde tem que pagar 11 euros para poder passar! Show, hein? E aqui tem um cara que faz o controle da pia! Baixei ali para... É, eu tive que baixar ali porque tem ali os policiais que ficam fazendo controle e tal! Talvez depois não gostar e querer me parar, entendeu? Ai ai, eu parei de gravar! Aqui começa de novo um novo trato de estrada, que é a velocidade para caminhão é isso aqui ó! 40 por hora! Até um pouquinho antes do túnel que... Onde tem a bifurcação que eu disse ali, onde vai para Innsbruck, onde vai para a Suíça ou para a Alemanha! Aqui é só descer de novo! Essas autoestradas aqui ó! A maioria delas são pontes! Não dá nem para ver daqui né, de cima! Mas lá de baixo dá para ver que são várias pontes aqui! Que cruzam as montanhas aqui do... Do norte da Itália até a Áustria aqui! Essa parte da Áustria aqui! Tem os alvos suíços, famoso, conhecido como Tirol! Aí... Muita ponte, tá ligado? Muito... Muito louco isso aqui, muito legal! Começou o verão também, eles começam a fazer bastante obras nas estradas aí, tá? Esquenta né? Tem a dilatação do asfalto aí, eles vão fazendo as correções e... Show de bola! Olha nós de volta aí, mostrando aqui já o finalzinho aqui da Áustria! Mais quatro quilômetros! Eu chego na Alemanha! Show de bola hein! É isso aí pessoal! Tem muita coisa para mostrar hoje! Olha aí! Tô terminando de passar a Áustria! Chegar na Alemanha ali, parar para fazer outra pausa! E depois... Metei marcha até a destinação! Fazer descarga amanhã de manhã cedo! É isso aí! Vou parar hoje lá pelas sete da noite! Sete e meia da noite! Mais ou menos! Agora são duas e meia! Faço quarenta e cinco minutos! Lá para sete horas da noite! Sete e meia mais ou menos! Chego lá! Me meto em pausa! E amanhã matinho! Amanhã de manhã! Só alegria! Só descarregar! Aí depois carrego de novo! E fazer o mesmo trajeto para casa de volta! Beleza! Esse barulhinho aí! Quando a gente sobe em cima dessa faixa branca! Aí o caminhão faz esse barulhinho! Dá para desligar! Mas eu não gosto! Prefiro que deixe assim! Se eu estivesse subindo em cima da faixa! Quer dizer que eu estou um pouquinho desatento na estrada! Não vai bem! Esse aqui já seria a Kohlstein! Já seria a última cidade! A última cidade aqui! Antes de entrar na Alemanha! Da Áustria no caso! Como está em uma cidadezinha da Áustria! Aí depois da... Quando entra na Alemanha! Daqui por aqui! A outra cidade se chama! Kiefersfelden! Isso aí! Show de bola! Bastante nuvem ali! Uma Cúmulo Nimbus ali! Bonitona! E os pilotos aí! Se elas tem coragem de entrar dentro dela ali! É... Ali é danada! Não é tipo bigorna não! Mas... Não vai bem entrar naquela nuvenzinha ali não! Ela não está em ponto de precipitação! Mas... Não é bom arriscar não! Na ponta de lá! Parece que está um pouco precipitando! Na parte lá! Na parte lá! Da nuvem! É isso aí! É isso aí! Aqui ó! Tá vendo? Isso aqui já é um controlezinho que tem da polícia austríaca! Para quem entra na Áustria né! E agora para eu... Para a gente que está indo para a Alemanha! É isso aí! Ali para quem entra na Áustria! E passa por aquelas barras ali! A 60 por hora! Antigamente era 30 por hora! Daí eles aumentaram para 60! Ai ai! Como eu só tenho 12 minutos agora! Eu vou parar ali! Dentro desse posto aqui ó! E faço uma pausa de 45 minutos! E depois é só a alegria! Aqui na frente também tem um controle da polícia alemã! Olha ali que as montanhas bonitas hein! Ali já é a Alemanha! Não! Na verdade do lado de lá! Continua sendo a Áustria ainda galera! Daquele lado de lá! Continua sendo a Áustria! Tem um rio bem aqui ó! Do meu lado aqui! Tem um rio que ele sobe e vai indo! E depois muda em direção! No sentido Salsburg né! Aquele lado de lá! Olha ali ó! O Burden Republik Deutschland! Que quer dizer que é a república da Alemanha! Do lado de lá tem um rio que divide a Alemanha da Áustria né! Pra lá continua sendo a Áustria! Que lado de lá! E pro lado de cá é a Alemanha! Beleza! Eu vou entrar aqui no posto! Faço a minha pausa! Isso é uma alegria! Olha aí! O pessoal passa devagarzinho! Porque ali na frente tem a polícia que faz um controle ali e tal! Vê alguma coisa suspeita! Já manda parar! Já dá uma bronca! Já dá uma multa! Já chama pro baile! Isso é uma alegria! Do lado de cá também tem um policial que faz controle! Mas nunca me pararam aqui com o caminhão não! Graças a Deus! Espero que hoje não seja a primeira vez! Isso aí! Show de bola! Pessoal! Segue nós no mundo estrangeiro! É um bairro que vive na Itália há 5 anos! E tá aí desbravando toda a Europa de caminhão! Beleza! Eu vou com a minha família! Três filhos e minha mãe! Show de bola! Tchau!